Ei, balança, balança, tu perdi a cerola, balança, balança, tu perdi a cerola E aí galera do meu Instagram? Bom dia, boa tarde, boa noite É o seguinte, a maioria de vocês me segue aqui no Instagram, só que a maioria assiste meus vídeos no YouTube Porque eu posto aqui no Instagram, aí assiste e não é inscrito no canal Então eu queria que você, que me segue aqui no Instagram, vá lá no meu canal e confira se você é inscrito no meu canal Porque com 50 milhões, a gente ganha uma placa de rubi do YouTube, tá? O link pra se inscrever lá no meu canal tá na minha bio do Instagram É só clicar, vai ter inscrever-se, clica em inscrever-se Resolveu aparecer, meu Jesus, se inscreve no canal do papai, se inscreve Vai no meu canal, pega o vídeo que você mais gosta, que você mais acha engraçado Manda pra algum amigo seu no WhatsApp e pede pra ele se inscrever no canal, beleza? Vale marcar a gente nessa publicação aqui também Então é isso, vou misera, se inscreva no meu canal, se não meto ali a porra, vou Ih, coé, caraca, brulele Maninho Ô maninho 1 a 50 milhões, placa de rubi, é nóis, valeu